Fá Top Drivers, beleza? Pessoal, rapidinho, antes de começar esse vídeo aqui, eu só quero pedir uma ajuda bem rápida pra vocês, que é o seguinte, clica no link que tá na descrição desse vídeo, porque nós fomos selecionados pra participar do KBB Auto Experts Awards, então é um prêmio aí que a gente tá concorrendo, tá? E a gente conta com o apoio dos Top Drivers pra nos representar aí nesse prêmio, tá? Então demora um segundinho mesmo, é só clicar no link e votar aí pra gente, tá? Pra gente ver se consegue placar aí um lugar interessante, tá? Se nós ganharmos esse prêmio, promessa aqui, teremos 5 vídeos por semana no ano de 2021 aqui no Top Drive, beleza? Então por favor, nos ajuda aí. Esse aqui é o novo SUV, da marca que mais vende carros no mundo, derivado do carro mais vendido do mundo. Então ele tem uma baita responsabilidade aqui no mercado. Mas, será que isso aí já quer dizer que ele vai ser uma boa compra automaticamente? A gente vai ver isso aí em detalhes nesse vídeo aqui de agora. E se você pensava que a gente não ia trazer um Corolla Cross aqui pra teste rigoroso no Top Drive, você estava enganado. E na verdade, nós vamos trazer também os seus principais concorrentes aqui nos próximos meses. Compass Novo, Taos, pra gente saber qual SUV comprar na faixa dos 150 mil reais. Então já te inscreve, clica no sininho aí, deixa o teu like e acompanha esse vídeo que é um vídeo bem curioso, porque a gente vai chegar a uma conclusão aqui que certamente vai fazer diferença na hora da tua compra, seja desse carro aqui ou de outros, beleza? Então, vamos analisar aqui o Corolla, pessoal. Corolla Cross é o SUV derivado Corolla, com essa frente completamente nova. Mas a pergunta que fica é, será que ele é realmente um carro completamente novo? Vou explicar pra vocês em detalhes aqui também nesse vídeo. A versão que a gente tem aqui atrás é a XRE, que é a versão topo das versões a combustão. Então, o Corolla tem a opção de motor 2.0, aspirado, de 137 cv e uma opção de híbrido. Mas aqui atrás a gente tem aspirado, porque a gente é Top Driver, a gente quer o carro que anda mais antes, depois a gente testa o híbrido. E lembrando, a variação vai ser totalmente diferente uma da outra, tá? Porque, na minha opinião, são carros diferentes. Mudou a motorização bruscamente assim, a gente vai ter uma condução diferente, uma pegada diferente, preços diferentes, então muda completamente aqui a recomendação. Aqui, então, nós temos a XRE, que custa R$ 150 mil, R$ 149.990. Mas, se você for do estado de São Paulo, já passa pra R$ 154.990, devido ao aumento do ICMS. Mas, Vitor, então o Corolla Cross começa em R$ 150 mil, essa aqui é a versão de entrada? Não, essa aqui não é a versão de entrada. Abaixo dela, nós temos a XR, que é uma versão que vai vender mais ou menos uns 5% do mix de vendas totais, e que custa R$ 139.990 e, obviamente, esse preço aí vai subir bem em breve, tá? Mas é uma versão que já vem com 7 airbags, já vem com até farol de neblina em LED, então isso eu achei legal, mas não tem todos os recursos que essa aqui tem. Ao mesmo tempo, essa aqui não é a top, essa aqui é simplesmente a versão que mais vai vender do Corolla Cross. É a versão que vai ser responsável por 65% das vendas desse modelo e, coincidentemente, a versão que a gente mais se interessou em testar primeiro aqui no canal. Alguns detalhes aqui dessa lateral que vocês têm que observar, tá? O carro não vem com isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é acessório, assim como isso também. Eu acho até mais bonito sem, tá? Mas esse vermelhão tá bonito. Ah, isso aqui também é acessório, tá? Então ela tem alguns acessórios a mais, se for na concessionária, esse carro aqui não tem o preço exatamente dos R$ 150 mil, tá? É um preço diferente. Mas lembre-se o seguinte, esse aqui vai ser um carro, assim como muitos outros, que vai ter um longo prazo de entrega, já que teve uma alta demanda, a Toyota vendeu 4 mil unidades já na pré-venda. E falando com alguns gerentes comerciais, a gente viu que a previsão aí é que tudo indica que nós já temos carros vendidos até o mês de junho. Nós estamos agora em abril, então o teu pedido aí pode ser que demore um pouco, mas isso não se restringe aqui a Toyota, e sim a vários carros do mercado, essa é a loucura que nós estamos vivendo em 2021, devido aí a todo esse negócio que você já conhece. Olhando pra traseira do carro, a gente vê que também teve aí um trabalho interessante de design, mas eu vou dizer pra vocês que se for pra escolher entre frente e traseira, eu escolho a frente. Comenta aí se tu acha que a frente é mais bonita ou se tu acha que a traseira do Cro-A-Cross é mais legal. Mas eu vou dizer pra vocês pessoal, eu não me posiciono muito sobre visual aqui no canal com tanta frequência, mas eu achei esse carro aqui bonito sim, eu acho que ele tá cumprindo bem o seu papel aí como um SUV médio que vai deixar as pessoas interessadas na sua compra. Aqui no porta-masa nós temos outro acessório, mas um ponto é que ele tem 440 litros, muito próximo aí do Compass. Temos também aqui a redezinha, vocês acham que é acessório ou não é pessoal? Depois a gente descobre e bota aí na legenda pra vocês. Vamos entrando, vamos entrando. E aqui pessoal, um ponto interessante é o seguinte, o Corolla Cross internamente ele é um pouco menor do que o Corolla Sedan, tá? Mas olha só, nós temos aqui porta-copos, que eu achei legal essa parte. Esse acabamento aqui ele é em couro, aqui é em plástico e aqui ele é um emborrachado de leve, assim, é um emborrachado não tão emborrachado, é um plástico emborrachado. Achei legal, tá? Achei bom esse acabamento aqui na traseira, relativamente bom. Os bancos aqui tem uma regulagem, né, do ângulo deles. O meu, claro, já tá regulado aqui pra uma viagem boa com esse carro. Achei interessante isso. Aqui a gente vê que a luz, ela não é em LED, acho que nessa categoria já poderia ter, mas o Compass nem o S tem. Aqui nós temos duas saílias de ar-condicionado, duas entradas USB, aqui o apoio de braço, um emborrachado e tudo mais, vamos para a frente. Entrando aqui, no lugar do motora, tá? Aqui que a gente pode ver, pessoal, aqui o acabamento é semelhante ao acabamento lá da traseira. Essa parte aqui é em plástico, tá? Os botões aqui, eles não tem uma demarcação tão forte, né, dos vidros. Não tem um formatinho, não tem um detalhe. Isso aqui me chamou a atenção na hora que eu abri a porta. Abri a porta, eu já vi isso aqui, ó. Esse push on e off, por incrível que pareça, é o freio de mão do carro, tá? Então esse aqui é um carro que eu vou entrar aqui, e eu vou botar meu pé esquerdo como se fosse uma embreagem, tá? E eu vou apertar esse negócio para puxar o freio de mão, certo? Isso era muito usado em carros bem antigos e eu acho que foi uma baita mancada da Toyota de botar esse negócio. Ligando aqui o Corolla Cross, a gente vê o interior dele, que é o interior que passa um certo refinamento. A gente tem um volante que tem uma pegada muito boa, a gente tem aqui um ar-condicionado digital de uma zona. Nós temos uma central multimídia aqui, grande também. O ponto aqui é o seguinte, se você esperava por um interior completamente novo, um interior diferente, um interior, ó lá, Compass, quando você entrasse o Corolla Cross, você vai se sentir um pouco surpreendido, porque esse aqui é o mesmo interior, basicamente, quase o mesmo, pelo menos, do Corolla. Então, não tem nada de muito novo aqui. Essa central multimídia, com esses botões físicos, ela denota uma central multimídia um pouco mais ultrapassada. Além disso, quando a gente olha para o carro, a gente está dirigindo, é uma central multimídia totalmente reta, ela deveria ter uma angulação aqui para o condutor. Então, parece que eu estou mexendo na central que ela está apontando aqui para o passageiro, quando eu estou dirigindo. E aqui o acabamento, ele, apesar de ter um emborrachado aqui no painel, não é um emborrachado aí, muito emborrachado. E essa parte aqui, é toda de plástico, certo? Então, nós temos que pontuar esses detalhes aí, porque realmente essa é a percepção que a gente tem quando a gente entra aqui no Corolla. O painel também aqui, olha, o próprio grafismo do velocímetro do carro, ele lembra muito o do Corolla 2011, que é um grafismo ali vermelhinho no meio, com somente essa parte do computador de bordo. Então, pessoal, de fato, aqui no interior, eu acho que poderia ter algum diferencial. Talvez lá nas versões híbridas, a gente veja algo aí um pouco mais sofisticado, que seja aí dessa faixa de preço. Porém, a gente não pode esquecer de um detalhe. Esse carro, pessoal, ele começa em R$ 139.990. Essa versão custa R$ 149.990. Então, eu não posso pegar tão pesado assim com o interior do carro. Eu acho que o preço dele está, na verdade, muito competitivo. Então, isso é apenas para te mostrar aqui como que é o interior. E ainda, um ponto que eu achei muito legal é aqui o forro do teto. O forro do teto nessa versão já é todo em preto. É um forro muito legal de carros premium. A gente só vai ter o forro do teto preto lá no Compass S. Então, a sensação que se tem dentro aqui da cabine é uma sensação de qualidade. Seja no volante, seja nos botões, no toque aqui do paddle shift, na central multimídia. A gente não testou o som ainda, mas vamos testar. Ou aqui no banco, o formato do banco, que é em couro nessa versão XRE. O feeling do carro, quando a gente dirige ele, é sim de um SUV bem interessante, frente aos concorrentes que nós temos agora. Porém, claro, ele vai enfrentar Itaos, vai enfrentar Compass. Por enquanto, eu acho que ele está bem competitivo em interior, mesmo com todas essas críticas. Começando então, pessoal, o teste aqui rodando com esse carro, para ver qual é que é esse motor 2.0. Vamos lá, para deixar um pouco mais claro, esse aqui é um motor 2.0 com injeção indireta e indireta de combustível, câmbio CVT de 10 marchas. 10 marchas, tá? Então, é um câmbio CVT bem tecnológico aí. Agora, a gente tem o botão do Power, e a possibilidade também de desligar o controle de estabilidade de tração. Isso eu acho bem interessante. E eu quero sentir aqui com vocês, não é o desempenho, porque o desempenho a gente vai fazer em outro local que seja mais seguro para um teste de desempenho. Aqui a gente vai sentir qual que é o feeling com esse carro. Primeira coisa, o volante, tá, pessoal? O volante passa muita qualidade. A gente tem uma pegada aqui e um material do couro, que é muito bom, muito bom mesmo. Dentro do carro, dá para perceber um bom isolamento acústico. Aqui a gente tem a câmera de ré do carro, pessoal, que dá para ver que ela aponta, né, quando a gente está virando o volante aqui, mas eu senti falta de uma nitidez um pouco maior nessa câmera. Sobre o sistema de som, a gente não vai conseguir testar agora, porque nós temos pouco tempo com o carro, foi gentilmente cedido aí pela concessionária para a gente. Só que assim, é um ponto de atenção aqui, tá, porque o sistema de som da Toyota, ele precisava de uma certa melhoria. Eu vejo que o isolamento acústico do carro, ele é muito bom, tá, ele passa aí uma sensação de um carro muito mais elaborado, por exemplo, do que os SUVs compactos. Isso é, assim, ó, indiscutível, tá, esse aqui é um SUV médio, obviamente derivado de um sedã médio, tá, mas não é o que a gente vai conseguir verificar agora para vocês, infelizmente, tá bom? Um ponto aqui, ó, em relação ao seu irmão Corolla, é o seguinte, e esse é um ponto chave aí na construção desse carro. Apesar de ele ser derivado do Corolla e se derivado na plataforma TNGA, que é a Toyota New Global Architecture, ou seja, é um projeto novo e tudo mais, ele perdeu a suspensão traseira Multilink, e agora tem uma eixo de torção. O Compass, seu concorrente, tem uma suspensão traseira independente desde a versão atual e vai continuar tendo independente na versão nova. Por outro lado, o Taos também vai ter suspensão eixo de torção a traseira, que é uma suspensão mais simples, a mesma que equipa HB20, a mesma que equipa Polo, e esses carrinhos mais de entrada, mas, é claro, é uma questão aí de corte de custos. Vamos fazer então o teste de desempenho desse carro, fazer 0 a 100, e ver como é que ele se comporta em curvas, beleza? Já que esse aqui é o 2.0, ou seja, um carro completamente diferente do híbrido. 1, 2, 3, e... Foi! 100! 9.2, 18. Vamos ver então como é que é o equilíbrio aqui, do Corolla Cross, tá? Tem os Paral Shift, por ser a versão XRE, a de entrada não tem. Já vi que ele aceita bem, eu dei uma reduzida aqui, tá mais preso aqui. Vamos lá. Cara, ele é bem, bem na mão, tá? Bem na mão mesmo. Agora, pisando. Ó, pisei. Típico funcionamento do CVT, tá? Esse aqui é um CVT, pessoal, de 10 marchas. Isso quer dizer o que é? Quer dizer que ele é um CVT moderno, não é um CVT, tipo aqueles primeiros CVTs que chegaram. Olha aqui, ó. Fiz 0 a 100, a gente conseguiu 0 a 100 aí, um 9 segundos baixo, 9.2, o que é muito bom. Ou seja, ele anda mais do que os motores turbo que tem hoje em dia no mercado, tá? É claro que eu acho que vai consumir um pouquinho mais também, mas isso aí a gente fala ali na parte de consumo daqui a pouco. Mas olha só, pisei o carro, tá? Até no fundo. Ele já levanta um pouquinho a frente, de leve, mas com certeza ele começa a embalar a partir dos 4.000 RPM, tá? Mas daí nos 4.000 RPM ele se torna o carro um na mão, tá? Ele parece um carro leve. Aqui, ó. Reduzi. Ó, vou entrar aqui, é um pouquinho mais forte. Retro controle. Acero, ó. Na reta, ele embala muito. Cara, ele embala muito mesmo. Eu vi algumas reportagens que apontaram que ele fazia em 10.5 segundos o 0 a 100, tá? Mas eu digo que é menos. Eu acho que é menos de 10.5 segundos. Já mostrou aí o nosso teste. Várias vezes nesse mesmo método que a gente fez nós conseguimos valores exatamente iguais aos divulgados pela fábrica ou divulgados por outras notícias. E dessa vez foi bem tranquilo de conseguir abaixo de 10 segundos e a sensação que esse carro aqui passa também é de um carro que faz abaixo de 10 segundos. 10.5 segundos faz um polo. 10.2 segundos, na verdade, faz um polo TSI. Categoria aí diferente, mas só para os top drivers aí terem como referência e que eu garanto para vocês nós temos um polo aqui no canal e nitidamente anda menos do que esse Corolla Cross. Anda menos, tá? O Corolla Cross aqui 2.0 anda muito bem. Cara, ele embala e vai embora. Então, pessoal, agora que vocês conheceram bem o carro a gente pode chegar na conclusão. Mas antes, nessa conclusão para fazer um negócio na lata como vocês gostam eu quero ressaltar aqui três pontos. O primeiro é o consumo. Esse carro 2.0 aspirado potente tem um consumo melhor que muito downsizing aí. Isso é bem impressionante. Eu atribuo isso a esse câmbio que é muito eficiente. então o consumo aqui do Corolla é de 11,5 por litro na cidade e 12,8 na estrada ou seja pelo Inmetro ele é um carro categoria A em consumo mesmo sendo motor aspirado isso aí foi para surpreender os entusiastas do downsizing do híbrido e tudo mais. Assim como nós. Assim como nós. Muito bom. Assim como nós. Tá? Então eu acho que isso já ajuda bastante aqui no direcionamento da compra do Corolla porque normalmente a pessoa pensaria assim ah eu quero o Corolla que anda ou eu quero o Corolla que economiza. E não necessariamente esse aqui que é o que anda ele vai ter um consumo ruim. Beleza? O segundo ponto que eu quero tratar é o preço das revisões aqui desse carro. Sim, peguei esse detalhe para vocês. Então a primeira revisão custa 384 reais o que é um valor muito baixo para um carro dessa categoria. Isso aqui é preço de revisão de Onix. Tá pessoal? Segunda revisão aí já é uma paladinha um pouquinho mais forte 831 reais mas também nada fora do comum terceira revisão 560 reais então achei bem interessante esses preços mas daí a quarta é que vem a surpresa de 1.155 reais vamos ver aí alguns Corolla sendo vendidos lá pelos seus 30 mil quilômetros. Brincadeira pessoal acho que isso aí não vai afetar tanto aí o proprietário do Corolla mas sim existe uma boa diferença das primeiras revisões para a quarta revisão dos 40 mil quilômetros mas eu achei bem positivo porque até a sexta revisão ou seja rodando 60 mil quilômetros com esse carro a gente gasta 4.620 reais só em revisões beleza? e aí beleza? mas esse aí nem sente blindagem né? tá andando pra caramba ainda se quiser fazer um teste é só chamar meu a gente tá disponível um salve aí para o nosso inscrito Rafael de GTI que tá sempre na área dando seus pipocos e um dia nós vamos testar esse GTI dele que ele blindou agora mas é o seguinte pessoal as revisões então do carro são bem acessíveis tá? a questão do consumo surpreendeu bastante e aí a gente tem que pensar agora o seguinte quem que esse carro aqui tem de concorrente? ele custa 150 mil reais então ele vai competir com o novo Compass Longitude o novo Compass Longitude tem preço de 155 mil reais 154,990 ele vai ter motor 1.3 turbo mas obviamente nós ainda temos que testar esse novo Compass aí 1.3 turbo porque vimos agora que o consumo aqui do Corolla é realmente muito bom então o Compass vai ter que se puxar e um outro concorrente muito curioso do Corolla Cross é o próprio Corolla o Corolla Alts Premium tá na faixa dos 151 mil reais ou seja por uma questão aí de mil reais de diferença tu pega um Corolla Alts Premium ou o Corolla Cross aqui que é o carro do momento que eu acho que tem um grande apelo aí para as vendas resumindo então pessoal a conclusão sobre o Corolla Cross XRE que é esse que a gente testou é um carro que eu gostei que surpreendeu e tem uma qualidade muito boa porém ele poderia sim ser um pouco mais refinado aqui na questão do freio de mão tá no pé na questão da multimídia tá e na questão da suspensão traseira que é eixo de torção ou seja ele é um carro menos refinado do que o Corolla o Corolla Alts Premium que é exatamente o mesmo preço desse aqui dentro dele ele é mais refinado a estrutura dele é mais refinada ele é um carro com maior espaço interno e maior porta-malas então se tu tá pensando racionalmente em pegar um Corolla o Corolla Sedan ele faz mais sentido do que o Corolla Cross agora nós conhecemos aqui o público brasileiro quem manda no mercado são os consumidores e o carro que na minha opinião tem um apelo maior de venda é esse Corolla Cross aqui então eu acho que sim ele apesar de tudo eu acho que ele vai sim fazer sucesso nas vendas e ele pode ser uma compra recomendada aqui no canal portanto na nossa categoria lá entre evitar considerar pôr na lista e comprar o Corolla XRE 2.0 aspirado fica em pôr na lista pôr na lista ou seja é um dos três aí do segmento que devem ser considerados na hora de comprar teu carro lembrando que essa classificação não se aplica a todas as versões do Corolla Cross e que em breve nós vamos testar o Corolla Cross híbrido aqui no canal para vocês comenta se curtiu esse vídeo não se esquece também que tudo depende da precificação pois esse carro aqui muito provavelmente assim como nós já ouvimos falar do Compass pode e na verdade muito provavelmente vai sofrer alterações de preço nos próximos meses e nós aqui no Top Drive estamos sempre ligados na questão de precificação porque isso define a compra se a Toyota for lá e alterar o preço aqui desse carro seja por R$3.000 a gente já tem que reconsiderar beleza? e se isso acontecer é muito prova que a compra aí a recomendação mude assim como lá no Compass portanto se você está pensando em comprar um SUV médio aqui no ano de 2021 dois pontos aqui importantes para ti o primeiro é que os preços só vão subir e o segundo é que é muito fácil de errar na tua compra porque os preços são dinâmicos e uma mesma concessionária que pode ter o preço tabelado como a gente está dizendo aqui no vídeo pode vender preço cheio e outra que tem preço também lá como a gente falou aqui sem aumento pode fazer um desconto interessante e aí muda tudo pessoal então não esquece aí se inscreve na lista de ajuda o link está na descrição aí desse vídeo para ajudar você a escolher o seu próximo carro se as informações desse vídeo não foram suficientes para te deixar seguro quanto a compra seja do Corolla Cross ou de outro lá na lista se tu for secionado tu vai ter ajuda para definir qual que é o teu modelo de carro qual que é o modelo e qual que é a versão lembrando também que a Carhouse de prontidão nos cedeu esse carro aqui sem estar adesivado para teste para um teste imparcial sabendo que nós pegaríamos todos os detalhes todos os pontos aqui desse carro então um grande agradecimento a concessionária Carhouse que nos deixou com o Corolla Cross aqui para esse teste Top Driver para vocês muito obrigado a todos até a próxima tchau Tchau